E aí, Rosminaria! Eu sou o Salão Assef, do canal dos Rosmineiros, e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu ganhei de aniversário. Olha só que bacana! Na verdade, nem tudo, né? Porque eu vou mostrar só os brinquedos, tá certo? Bora lá! Como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma boa parte dos presentes que eu ganhei no meu aniversário, gente, eu não vou trazer aqui roupa, perfume, nada dessas coisas, tá? Porque eu tenho certeza que vocês não vão querer ver. Mas eu vou trazer aqui a parte dos brinquedos, action figures, tem até bootleg, galera, mas tem muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando, gente, na embalagem, depois eu faço os reviews individuais, tá certo? Então bora lá pra esse vídeo! E pra iniciar com chave de ouro, gente, eu mostro uma figura que eu já fiz review pra vocês, já foi ao ar, tá? E vocês adoraram, que é a sombria Master Vest, que os nossos amigos Fabrício e Ronaldo me deram, tá, gente? Tá bem aqui a sombria, eu nem tirei, porque ela já tá exposta, bem bonita, onde ela tem que ficar, tá? Mas já tem review aqui no canal, mas eu não podia deixar de trazer, já que foi o primeiro presente que eu ganhei. Anote aí, é 16 de julho o meu aniversário, hein, gente? E olha só, eu trago uma caneca muito linda, geek, né? A caixa dela é super bacana, vou mostrar aqui por alto pra vocês. Olha que legal, é como se fosse HQs do Batman, tá? Bem maneiro. Galera, o Brendo, ele me deu duas cestas de presente cheio de coisas, tá? Então muitas coisas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje foi o próprio Brendo que me deu. Né, Brendo? Isso aí, deu sorte esse ano, né? Pois é, olha essa caneca, que coisa linda, galera. Isso aqui eu vou mostrar, eu vou usar na hora que eu estiver fazendo a live, né? Jornal Motu, é Arlequina, tá muito bonita, amei. A minha caneca já tava bem velha, detonada. Afinal de contas, fazem anos que a gente tá fazendo live aqui no canal, né? Mas eu amei o presente. Já juntei logo os presentes de aniversário, de Natal, de Ano Novo. Não, não, Brendo. Não, bora conversar, Brendo. Isso é só de aniversário, pelo amor de Deus. Sabe que eu adoro ganhar presente. Gente, ele me deu esse dragão aqui maravilhoso. Quem te deu, Solon? O Brendo. Pra eu, você, né? Pra eu poder adicionar na coleção de Caverna do Dragão. Que eu tô na fase Caverna do Dragão. Olha só que coisa linda, galera. Muito detalhado. É como se fosse um dragão aquático, né? Ele tem barbatanas, rabos, bracinhos com movimento. Olha que maneiro. E o rosto dele tá muito bacana. Cheio de detalhes. Muito lindo mesmo. Tô encantado. Tá? E tem movimento, viu, gente? Presentaço, né, galera? Isso aqui vai pra coleção Caverna do Dragão. Show de bola. O Brendo vai comentando aí também, se você quiser comentar de algum desses presentes. Deixa eu ver o que mais eu vou pegar aqui pra galera. Galera, algo que eu já tenho na coleção, mas que eu ganhei pra ficar lacradinho, né? Já que eu tenho algumas coleções motos lacradas. E também ele aproveitou a promoção da Re-Rap, né, gente? Olha aqui. A coleção Micro Collection ou é mini, Brenda? Micro. Micro Collection. É micro? Tá aí no cantinho, olha. Na verdade, Solon, eu não comprei na Re-Rap. Eu comprei lá no Lider. Ah, no magazão, foi? Isso. Ah, então tá aí, gente. Tem review também. Se você quer ver todos os detalhes dessa coleção maravilhosa, você vai achar esse vídeo aqui no canal. Só dá uma procurada aí na playlist Motu que você vai achar, tá, gente? Se você ainda não tem, é hora de fazer essa coleção, porque tá um preço maravilhoso. Aproveita aqui. Olha, a Re-Rap, se eu não me engano, tá 3 reais um bonequinho desse. Então tá valendo a pena. São 5, né? Então tá bem bacana. Adorei. Esses aqui vão ficar lacrados. Eu não vou nem abrir, gente. Tô achando que tu tá querendo virar scalper, viu? Não. Pelo menos uma lojinha. Como se fosse uma lojinha. Já que eu tô mostrando coisas... Não, deixa eu pegar outra coisa. Aqui é uma inédita que eu não tinha na coleção. Olha aí, gente. Mega Construx. Eu era doido pra ter, né? A gente sempre via, pensava, vamos pegar e deixava pra lá. Mas a gente ganhou esse aqui que vem com o Mandíbula Mini Comics, tá? Tá muito bacana. E de quem a gente ganhou? A gente ganhou do casal de amigos, Brenna e Eduardo. Então olha só. A gente não, né? Que o Breno não ganhou nada. Isso aqui é presente de aniversário, galera. Então isso aqui é meu, né, Breno? Vamos aprender, partilhar, né? A gente partilha comida, Breno, que assim fica melhor. Mas a coleção, olha, muito lindo, né, galera? Se vocês quiserem um vídeo específico pro que eu tô mostrando no vídeo de hoje, é só pedir aí nos comentários que eu faço um review bem legal, tá, gente? Mostrando todos os detalhes. Hoje eu vou mostrar só no geral mesmo. Mas vai ter um review desse aí, né, Sol? Eu tô montando. Vai, sim. Que tem coleção Mega Construx e eu vou juntar tudo pra mostrar pra vocês. Olha que legal. Então esse aqui vai ter review. Obrigado, Brenna e Eduardo. Amei. Legal, né, galera? Poder fazer um vídeo de tantos presentes que a gente ganhou de amigos, familiares, né? É muito bacana mesmo. Olha só essa peça, galera. Olha essa peça aqui do filme Dangerous and Dragons, né? Pra quem viu, pra quem assistiu, sabe que é uma das personagens. Ela se transforma em várias criaturas. Muito bacana mesmo, né? Esse aqui eu ganhei da amiga Daisy. Então muito obrigado, Daisy, pelo presente. Eu amei. Eu amo Dangerous and Dragons, Caverna do Dragão. Tem aí atrás da caixa, Solon? Deixa eu mostrar aqui pra galera. Lembrando que eu vou fazer um review bem legal dessa peça, tá, gente? Que coisa linda, né, Solon? Muito bacana. Isso aqui é uma coruja-urso, né? Ai, eu amei, galera. Amei mesmo. Eu pretendo, né, pegar os outros também pra adicionar na coleção Dangerous and Dragons. Uma promoção, né, Solon? É, numa promoção eu pego, né? Mas eu tô muito feliz. Muito obrigado, Daisy, por essa figura. Galera, vão comentando que eu quero saber o que vocês estão achando desses presentes, hein? Bem bacana. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai, te inscreve, comenta o que tá achando do nosso conteúdo, deixa teu like pra fortalecer o nosso canal, e compartilha com os teus amigos que são fãs de Action Figures. Gente, olha isso aqui que o Breno me deu novamente, aproveitando mais uma vez. Uma peça raríssima, nova, né? Não veio nem pro Brasil, né, Solon? Gente, o Rotom, tá, que tá em promoção na ReRap, a gente não podia ficar fora dessa, né? A gente pagou na primeira vez quase 300 reais nesse veículo, e agora o Breno pegou pra mim com 60 e alguma coisa, né, Breno? 68 e tal. Olha, não se diz valor de presente, hein? É, mas aí eu tô dando a dica pra galera, né? Então, gente, mais um Rotom, já que ele tem duas faces, eu vou usar as duas versões dele, e também eu acho que eu vou criar aquela cena de Revelation, botando o Triclops, né? Muito bacana o Triclops que tá aqui atrás, olha, não sei se dá pra ver. Essa versão dele, né, com a roupa de crente, então eu vou pôr ele aqui em cima, vai ficar bem bacana. Ainda nem abri, olha que legal. Esse Solon, esse aí eu não comprei na ReRap, não. Ah, não. Eu comprei de um scalp, eu paguei 650. Com certeza, então esse dia tu tomou uma bem forte, não foi, Breno? Foi. Mas bem bacana, né, gente? A gente tem que aproveitar as promoções, porque daqui pra frente, o Brasil vai ficar bem difícil de conseguir, né? E daqui a pouco a gente vai querer e não vai ter nada, então bora aproveitar esse momento. O que mais que eu mostro? Ah, vou mostrar isso aqui, gente. Dois dinossauros que a gente acabou fazendo unboxing dele na live, na última live, né? Não sei, não sei se é na última, porque eu não sei quando vai aoar esse vídeo, mas tá aqui, olha. Dois dinossauros de Durex World, tá? Bem bacana. A gente acabou abrindo na live. Ele me deu ao vivo aí na live de aniversário. Eu amei. Eu tava doido pra fazer uma coleção de dinossauros e eu vinha falando pro Breno. Ah, Breno, eu sempre gostei de dinossauros e queria uma coleção bem bacana, mas eu não gosto de dinossauro muito infantilizado, né? Ou então, se for, tem que ser aquele, tipo, aqueles que vem bastante pra gente fazer uma coleção bem completa. Aí ele trouxe e me deu esses dois dinossauros. Amei também. Eu sei que vocês gostam de dinossauros. Galera que acompanha aqui o canal dos dois mineiros, curte bastante. Falando em dinossauro, vou aproveitar, né, Breno? Sim. Ele me deu, gente, vários... Olha, eu não vou falar. Tá aqui, olha. Vários pacotes de dinossauros bootlegs, tá, gente? Então tem muitas criaturas aqui. Ele me disse, Solon, era dinossauro o que tu queria, então tá aí. Né, tem pra todos os gostos, todos os tamanhos. Olha aí, gente. Olha que maneiro. Tem até ovo de dinossauro, Solon. Pois é, vai ficar uma coleção bem colorida, bem bonita. E tem alguns que dá até pra introduzir na coleção Motu, né, gente? Eu acho que tem tudo a ver. Olha só que legal, fiquei muito feliz. O Breno, gente, o Breno sabe dar presente. Olha, sempre me deu presentes incríveis. Que bom, graças a Deus, né? E tá aqui, olha. Tem até umas criaturas que nem... É tão bootleg que nem parece dinossauro, olha. Mas dá pra pôr na coleção Motu, que parece criaturas diferentes, né? Para um pouquinho aí pra gente ver. Pronto. Bem bacana, né, gente? Isso aqui, eu vou fazer um review bem especial, vou abrir os dinossauros, tá? Um review específico, mostrar pra vocês, listar essa mesinha aqui cheia de dinossauros. Acho que vai ser legal e vocês vão gostar, tá? Então, olha a quantidade. Pronto, já tem uma coleção completa aqui de dinossauros, gente. Bem, e pra finalizar, uma coleção que eu não esperava ter também são figuras bootleg, mas eu não tenho problemas com isso, tá, gente? E eu achei a coisa mais linda. Fizeram parte da minha infância, que são os Muppets. Caco, Pig. Vai cair tudo, gente. Todos. Tô tentando pôr aqui. Mostra um por um aí pra gente. Olha aí que legal. Ajuda aí, Brendo. Olha que legal, gente. Não sei onde o Brendo achou. Com certeza foi... Isso é raridade, o Solon. Com certeza foi lá no centro, né? A gente vê que é bem antigo. São bootlegs de Muppet Baby, mas eu amei. Muito legal. Isso aqui fez parte da minha infância, tá, gente? Tão bem pintadinhos, né? Então, olha, Pig, que coisa linda. Provavelmente isso faz parte aqui do filme, né? Dos Muppets. Deixa eu mostrar o Caco, que é um dos mais conhecidos aí. Muito bacana. Se vocês quiserem um review, eu posso fazer pra vocês. Mas eu vou fazer só se vocês comentarem aí, gente. Se não, se vocês não quiserem ver, eu nem faço, tá? Comentem aí. Eu quero o review dos Muppets. Eu quero o review dos dinossauros. Que aí eu faço pra vocês, tá certo? Mostra o verso da cartela, Solon. Esse aqui, se eu não me engano, é um monstro, Brenda. Seria isso o nome dele? Eu acredito que sim. Uma coisa assim, né? Eu não lembro muito, né, gente? Olha aqui a parte atrás. Tanto tempo eu era criança, Solon, quando esse desenho surgiu. Olha que legal, gente. Bem bacana, né? Muita coisa, né, gente? E assim, sem contar, galera, os outros presentes que eu ganhei dos familiares e amigos, né? Porque eu não ganhei só brinquedo, é claro. E o que é que tu ganhou ainda, Solon? Ganhei camisas do Dangers and Dragons. Ganhei outras camisas, outras roupas, né? Ganhei perfume. Ganhei cartão. Aqueles cartões que você leva na loja e gasta no que você quiser. Que esses presentes são incríveis, né? Ganhei dinheiro ao vivo, né? Em espécie. Ganhei pix, que é maravilhoso. Inclusive, eu ainda estou recebendo, tá, gente? Se você quiser enviar um pix, a sefsolon. Arroba gmail.com. Esqueceu o teu pix, foi? Pode mandar aí, tá, gente? Então, quero agradecer a todo mundo, inclusive, que me mandou algum presente, tá? Que veio na minha festa, me trouxe aí os familiares, amigos. E é você que acompanha o nosso trabalho, tá, gente? Deixa o like, comenta. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Quem tem amigos, quem tem familiares, quem tem pessoas que amam a gente, tem tudo nessa vida, né, gente? Claro, com saúde, eu acho que fica tudo muito perfeito. Então, quis trazer e fazer esse vídeo pra vocês pra dividir essa alegria mesmo, porque eu acho muito importante, né? Gostaram, galera? Muito bacana, né? E olha, tu ainda esqueceu de um presente que tu ganhou. Fala aí. Um presente do Neto e da Carol. Tu ganhou um presente, uma compra online, né? É, gente. Eu ia esperar pra fazer esse vídeo, mas eu resolvi gravar logo pra vocês. Mas, quando chegar, eu mostro num short, tá, gente? Que é o Himen CGI Master Vest. Olha só que bacana, né? É, fiquei muito feliz porque eu não tinha, eu tava louco atrás dessa figura, mas eu disse, não, deixa eu gravar logo, porque até porque eu quero abrir isso aqui. Quero abrir pra expor, né, galera? Então, eu resolvi gravar logo. Então, tem mais um Himen CGI Master Vest vindo aí de presente. Então, obrigado a todos vocês que estão comigo, estiveram comigo, né? Então, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Já volto, galera. E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros. Olha, eu vou até pôr isso pra cá, Breno, porque não tá dando aqui nessa mesa. Tem que aumentar essa mesa, hein? Gente, quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não posso deixar de agradecer a galera do grupo dos Rosmineiros, né? Que me encheram de felicitações. Galera de todas as redes sociais que a gente tem, né? Que é Facebook, Instagram, TikTok, que mandaram felicitações também. Muito obrigado a cada um de vocês. Sou muito feliz porque quem tem amigos tem tudo. Repita isso aqui, né? Bem, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Peçam aí o que vocês querem review. E até o próximo, hein? Kiss! Kiss!